Senhoras e senhores deputados, que exigem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada, solicitando a sua subscrição. Essa reunião se destina, em caráter extraordinário, a apreciar matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições desta comissão. Vem à mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja apreciado, em primeiro lugar, o projeto de lei 10.13.2019. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Assim sendo, vamos chamar a pauta... Em virtude da inversão, o projeto de lei 10.13. O primeiro turno institui o Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. de autoria do governador Zema, sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte. O projeto de lei... O projeto de lei análise visa instituir o Fundo Estadual de Segurança Pública, de Minas Gerais, FESP, IMG, sem personalidade jurídica, dotado de individualização contábil, observando o disposto da Lei Federal 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2016. Cumpre-nos ressaltar que, no desrespeito à instituição, de fundos, a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, consoante o previsto do inciso 1º do artigo 224 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para o legislar sobre direito financeiro. O Estado de Minas Gerais, no exercício de competência legislativa suplementar, e em razão do disposto do artigo 159.2 da Constituição do Estado, editou a Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a instituição de fundos no âmbito estadual. Cabe, então, analisar se o projeto encontra-se de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 91, de 2006. Nos termos do parágrafo único do artigo 2º, da referida norma, o projeto de lei relativa à criação de fundo será contemplado de forma justificativa de seu interesse público e de demonstração de viabilidade técnica financeira. Segundo o governador, na mensagem que eu acompanho o projeto, a Lei Federal 13.756, de 12 de dezembro de 2018, em seu artigo 8º, determina a instituição do fundo estadual para viabilizar a transferência de recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública para os Estados-membros. Em razão disto, a aprovação desse projeto de lei é necessária para que haja repasse de recursos do fundo a fundo ao nosso Estado de Minas Gerais. Observe-se que a Lei Federal dispõe em seu artigo 7º, inciso 1º, que no mínimo de 50% dos recursos decorrentes da exploração das loterias serão obrigatoriamente transferidos para o Fundo Estadual, independentemente da celebração de convênio de contratos de repasse ou instrumento congênere. Além disso, como mencionado pelo chefe do Poder Executivo, a Lei Federal condiciona esse repasse à instituição ou funcionamento de um fundo estadual de segurança pública. Isto posto, resta a princípio demonstrada a existência de um interesse público para a criação do fundo, bem como a sua viabilidade técnica e financeira. Registramos, porém, que o conteúdo de tais manifestações será amplamente analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno. O artigo 4º da proposição, por sua vez, elenca que os recursos constituem o fundo. Entre eles, podemos destacar as receitas decorrentes de transferências do Fundo Nacional nos termos do disposto do artigo 7º da Lei Federal nº 13.756, de 2018, como antes mencionado. O artigo 5º do projeto dispõe-se ao objetivo do fundo. Tal objetivo obedece ao disposto do inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar nº 91, de 2006, segundo o qual a Lei da Instituição do Fundo estabelecerá suas funções e seus próprios objetivos. O artigo 11 da proposição em análise prevê que o fundo FESP-MG terá duração indeterminada nos termos do disposto da linha B do inciso 1 do artigo 5º da Lei Complementar nº 91. O artigo 12 dispõe que, na hipótese de extinção do FESP-MG, o saldo apurado será absorvido pelo Tesouro Estadual, ressalvado aos recursos decorrentes de transferência federal, previsto no inciso 1 do artigo 4º, que deverão retornar à sua origem. Sobre a matéria, o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar nº 91, de 2006, dispõe que o patrimônio apurado na extinção do fundo será absorvido pelo Tesouro do Estado, salvo disposição em contrário da lei específica de criação e extinção do fundo. Ressaltamos que a análise dos aspectos orçamentários e financeiros da proposição se dará no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por fim, em função da decisão normativa da Presidência nº 12, 6 de 4 de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob comento. Sobre este ponto, cumprem-nos dizer que a iniciativa parlamentar foi atendida a fim da proposta principal. Conclusão, considerando o exposto, concluímos assim, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 10.013. Antes de colocar em discussão, este é o nosso parecer, eu gostaria muito, neste momento, de parabenizar o nosso senador Anastasia, que teve um papel importantíssimo junto ao Senado Federal para que viabilizassemos a realização, a classificação dos fundos ao Estado a toda a União. Recentemente, na Comissão de Segurança Pública, atendendo o nosso convite sob a presidência do ilustre deputado Sargento Rodrigues aqui presente, esteve presente aqui o caríssimo senador, quando pôde expor exatamente suas colocações e a viabilidade jurídica da apreciação do fundo, tão importante para o Brasil e, particularmente, para o nosso Estado. Através do seu parecer bem fundamentado, estamos aqui, agora, em decorrência da proposição apresentada pelo governador do Estado, apresentando também este nosso relatório, que visa, sim, garantir a Minas Gerais uma segurança de qualidade, segurança pública de qualidade. Então, eu quero também ressaltar o papel importantíssimo do senador Anastasia, que deu condições e viabilidades jurídicas para que pudéssemos analisar esse importante projeto que é remitido pelo governo do Estado. Assim sendo, vamos colocar em discussão para discutir o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu preferia, até pelo adiantar da hora, vossa senhora pudesse até passar para a fase, se, obviamente, se os nossos colegas deputados e a deputada permitirem, encerrar a discussão e entrar em votação, que a gente faz o encaminhamento da votação, só para ter um pouquinho de agilidade. Em discussão, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecido. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Quero, primeiro, dizer da alegria de tê-lo como presidente dessa comissão e, obviamente, as questões republicanas, sempre com agilidade, tratada por vossa excelência e, obviamente, com o apoio dos demais pares dessa comissão. Esse projeto é muito importante. Ontem nós tivemos a preocupação, acionados pelo secretário de Segurança Pública, pelo comandante-geral da Polícia Militar, de tratar com absoluta celeridade. Nós temos hoje lá 120 milhões da Senasp esperando a aprovação dessa matéria. E nós não estamos vivendo o momento, deputado Celise, de recusar qualquer centavo. Até porque o governo federal tem uma dívida enorme com a política pública chamada Segurança Pública. Não deste governo que acabou de chegar, mas de todos os outros que antecederam. Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas, quando nós tratamos a questão do tráfico de drogas, a competência genuína, originária para o seu combate é da União, é das forças federais, e não das forças estaduais. E hoje, eu tive a oportunidade até de um estudo acadêmico, deputado Dalmo, nós temos hoje cerca de, pelo menos, sem medo nenhum de errar, 70% de toda a população carcerária está presa por tráfico ou em nome do tráfico. Porque, em torno do crime de tráfico, nós temos uma série de outros crimes que são praticados em nome do tráfico. O furto de um celular, o arrombamento a veículo, a formação de quadrilha, o estelionato. E o pior deles, que é a maior ruptura social, que é o homicídio, que é praticado quando as gangues disputam o ponto de tráfico. Então, a União tem uma responsabilidade enorme. Então, todo e qualquer recurso que vem da União, ele é um recurso que ainda não faz frente àquilo que os estados, que as unidades federadas teriam por direito. Mas, a iniciativa, ela veio há muito tempo, deputado Dalmo. Nós tentamos aprovar aqui o Fundo Estadual de Segurança Pública desde o meu primeiro mandato. Mas, neste momento, nós tivemos a quiescência de vossa excelência, ele chamou essa reunião para as 14h30, 14h. Às 14h30, ele está pautado na Comissão de Segurança Pública, e lá eu tive a oportunidade de avocar a relatoria, e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, às 14h45. Então, eu só queria trazer essas informações aqui aos colegas deputados e à deputada, para que a gente pudesse ter a agilidade e entender o momento republicano, até para mostrar para o governador, a Assembleia é governador, o Poder Legislativo, nas questões republicanas, será sempre parceiro do governador. E eu acho que esse é o momento da gente dar a resposta ao governador. O presidente, o deputado Agostinho Patrus, e o líder de governo foram comunicados, e nós esperamos que essa matéria chegue a plenário, ou mais tardar, na quarta-feira, em primeiro turno. Nós já chamaremos uma extraordinária, na Comissão de Segurança Pública, que é a comissão que ele retorna para aparecer em segundo turno, e lá já deixaremos o projeto pronto para a ordem do dia em segundo turno. É o apelo que eu faço, pela serenidade, mas cumprimento aqui o deputado Bruno Engler, a deputada Celise Laviola, o deputado Eli Grilo, o deputado Guilherme da Cunha, e o presidente dessa comissão, pelo comparecimento na reunião extraordinária e a necessidade de interer o caráter urgente e urgentíssimo da tramitação da matéria. Não tenho aqui nenhuma emenda apresentada, e não farei exatamente para que a matéria também teria e gostaria, até como presidente da Comissão de Segurança Pública, gostaria muito, mas no momento não dá para que a gente possa atrasar a tramitação do projeto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar... V. Exª, deseja fazer um encaminhamento? É um prazer. Não só parabenizar essa comissão na figura do presidente Daum por ter colocado a extraordinária, corroborar o discurso do deputado Sargento Rodrigues. Eu sou testemunha que ele tentou fazer o Fundo de Segurança Pública, tanto que eu fui relator aqui do projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues, mas parece que, para se adequar a uma norma federal, precisaria de um outro projeto feito pelo governo. E a gente sabe da necessidade que a Segurança Pública tem desses recursos. Os recursos, a União está disponibilizando para o Estado, desde que a gente cumpra os requisitos. Então, é de suma importância que esse projeto ande de maneira rápida. Assim que sair daqui, vai passar pela Segurança Pública, pela fiscalização. Espero que, em breve, a gente possa dar esse respiro para a Segurança Pública com esses recursos vindos da União. Perfeitamente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o parecer. Sra. Deputada, Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito obrigado. Passaremos agora a pauta inicial. Deixa eu correr lá, porque eu tenho que abrir a outra. Obrigado. Obrigado, Epilácio. Teremos o projeto 1641 de nossa autoria, primeiro turno, que altera os dispositivos da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o cadastro das entidades representativas de despachantes da outra providência. Passamos à presidência dos trabalhos a deputada Celise Laviola para conduzir sua votação. O projeto já teve o parecer lido pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. e nós temos aqui a apresentação de um requerimento para adiação da discussão do PL 1641-2015, de autoria do deputado Guilherme da Cunha. Eu coloco em votação o requerimento. Senhores deputados, senhoras e deputadas, que o aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de adiamento da votação. Retorno aos trabalhos para o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos chamar o projeto 975, de autoria do deputado João Vítor Xavier. Autorizo o poder executivo a aduar o município de Alvinópolis, o imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer, estou baixando o projeto em diligência para que o autor apresente a certidão de registro do imóvel da respectiva proposição, bem como a secretaria de governo, para que se manifeste quanto à pretensão. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontra. Aprovado. Teremos o projeto 977, do deputado Luiz Roberto Carneiro, que autoriza o poder executivo a aduar o município de Indianópolis, o imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou apresentando o requerimento para que seja manifestado, enviado à secretaria de governo, sabendo se existe ópice enquanto a transferência preiteada do domínio. Este é o nosso requerimento. Senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneço como se encontram. Aprovado. Estamos aqui na segunda fase. Votação que dispensa de apreciação do plenário. De autoria do iruse deputado Bruno Enger, que procura declarar utilidade pública o núcleo de atendimento à mulher com sede em município de Belo Horizonte. Sou relator da matéria, estou com devido respeito também, requerendo as seguintes previdências, a supressão do artigo 2º do Estatuto Constitutivo, expressão cristã, com fundamentos relacionados na finalidade da entidade. Dois, a comprovação de sua personalidade jurídica e atendimento inciso, primeiro, da Lei nº 12.972, como também para que possa fazer as respectivas alterações a ser registradas em cartório. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação o requerimento de diligências. Senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Assim sendo, nada mais se tratar nessa reunião extraordinária. A presidência quer, deseja agradecer a presença dos ilustres parlamentares pela extraordinária de hoje, em caráter de urgência que estamos fazendo, a pedido do próprio governador Zema. Eu acho que é importante, conforme bem articulou o ilustre deputado Sargento Rodrigues, uma matéria importantíssima para Minas Gerais, para a nossa segurança pública, e tenho certeza absoluta que estamos dando a nossa contribuição. Eu quero manifestar o agradecimento e conceder a palavra ao ilustre deputado Guilherme. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde, ilustres colegas parlamentares. É apenas para ensender o agradecimento. Eu sou do partido do governador e agradeço bastante o esforço de todos para estarem presentes, ajudarem nessa votação e permitirem que o Estado busque esse recurso em Brasília, que certamente nos ajudarão a superar parte, pelo menos, da intensa crise que vivemos. Agradeço o esforço de todos e agradeço especialmente, seu presidente, o seu esforço de marcar essa reunião, de trazer o quórum e de apresentar um parecer tão bem fundamentado que permite a gente ter a segurança de ter passado um projeto, de ter aprovado aqui na comissão um projeto com a certeza da constitucionalidade dele. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. A presidência também deseja agradecer a presença ilustre do ilustre deputado Dr. Guilho, nosso delegado, que tão tem trabalhado para a segurança do nosso Estado. Assim sendo, cumprida a finalidade, encerramos os nossos trabalhos, convocamos os senhores parlamentares para a próxima reunião ordinária de terça-feira. Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.